O trecho que mais repercute e que a gente meio que balança aqui na cadeira, né? Que a gente vai pra trás, assim... É o da agressão física, né? É quando fala do braço na porta, da cabeçada, dele partir pra cima, dele pular a janela, né? É o trecho que a gente se incomodou aqui. Esse é o trecho que deve estar na timeline de quase todo mundo hoje, porque é muito forte. De fato, é forte. O que é sintomático mesmo, o que explica esse trecho violento é o restante. O que eu queria voltar, e por isso eu pedi pra nossa produção, pro Yuri Falcão, recortar e colar o trecho seguinte, é o que acontece pra que a gente chegue num episódio como esse, né? Pra que a gente... Quando a gente para, olha uma foto, como é que a gente foi parar aqui? Como é que o Brasil veio parar aqui? Como é que a gente... De repente, um casamento bonito, lindo, tá nas redes sociais, como é que para aqui? E é esse segundo trecho que, pra mim, fala sobre uma realidade que é muito forte. Potter PG, quando a gente ouve, bateu no meu braço, a gente entende violência, polícia. Quando a gente ouve, ele dizia até o dia que eu podia ou não podia ir na academia. Isso não soa como violência pra gente. A gente não faz essa leitura, a gente não faz essa interpretação de algo como violência. Ou em outros casos, como ela contou nessa entrevista, né? Que ele dizia que ela era louca, que ela estava descompensada, que ela era mentirosa. Que ela estava gorda. Isso, que ela estava gorda, que ela tinha que fazer uma plástica. A gente não interpreta isso como violência. A gente interpreta isso como uma coisa... Ah, ele é explosivo, ele é invasivo. A gente não diz que ele é uma pessoa violenta. Uma pessoa que bate, a gente enxerga como violenta. E até ela começa esse trecho aí dizendo, olha, eu sempre fui uma mulher muito forte. Ela se desculpa. Mas toda essa fala que ela faz dizendo que ele era, na minha leitura, abusivo, mostram e revelam algo de posse, de propriedade. Um comportamento que é muito presente nas nossas relações. Alguém que é marido, que é companheiro, que é namorado, entende que a mulher, que ele é dono da mulher. Então, nessa lógica de pensamento, nessa construção de raciocínio, se a mulher faz alguma coisa que não corresponde àquilo que ele acha certo, por exemplo, se ela está gorda, por exemplo, se ela vai na academia no dia que não é, ele se sente no direito de puni-la, de aplicar uma sanção. É por isso que a gente tem o feminicídio. O feminicídio, diferente de um latrocínio, de uma execução, ele está muito ligado à ideia de posse, de propriedade. Quer dizer, eu me separo dela, ela quer se separar de mim, mas como ela é a minha propriedade, ela não pode ter outro relacionamento. Ela não pode, porque eu sou dono dela. É como se fosse um objeto, ou até a gente falava, um bichinho de estimação. Ele tem que fazer as minhas vontades. Este objeto me pertence. Se ele não atende àquilo do qual eu acho correto, ele está fora. Então, eu tenho que aplicar uma sanção, eu vou aplicar um castigo, eu vou matar os filhos dessa pessoa. Como aconteceu aqui, aquele cara que matou quatro crianças para aplicar uma sanção naquela mulher que se separou dele. Então, eu acho que tem uma leitura importante da gente fazer isso. Do que a gente, enquanto sociedade, está contribuindo para perpetuar essa ideia de que homens se sentem donos dos corpos das mulheres? E aqui, vamos tirar do lugar de maniqueísmo. Não é porque é bom, porque é mal, porque era um monstro. A gente falou, ouve isso, era um monstro. Não, ele era uma pessoa, ele é o meu colega, ele é o meu vizinho. Eu tenho certeza que alguém conhece uma história de alguém, que o filho, o sobrinho, o tio, porque esse é um padrão de comportamento. E a gente só muda padrão de comportamento com muitos e muitos anos de educação e uma intenção de transformar. Eu acho que a gente não tem isso hoje ainda, a intenção de mudar isso. Quer ver? Vou dar um exemplo que é bem polêmico. A gente ainda, quando a filha vai casar, a gente dá uma ideia de que o pai vai entregar a filha para... O pai leva a filha e entrega para o noivo. Até tem um vídeo do Piangers que é bem famoso, diz que ele diz assim, a minha filha, ela não é minha, ela é dela mesma. Eu não vou entregar ela para um outro homem, ou que fosse para uma outra mulher. Ela é dela mesma. Ela não tem que satisfazer a vontade, a ideia de ninguém. Esse é um ponto que eu acho que é importantíssimo a gente pensar, refletir e modificar. E o segundo ponto, e aí volta no que eu falava no início, é enxergar atos como ela é gorda, ela tem que fazer uma plástica, como violência. Não é sinais. Ah, isso aqui são sinais de que tem uma relação, de alguma coisa está errada. Não, não. Já é o ato. Já é violência.